Fala galera, bom dia, olha O que nós vamos fazer hoje aqui, olha Torrar, castanha Arrasta pra cima, aqui do lado é só calcinha Olha Cuida, cuida Cuida, cuida, olha aqui, olha Daqui a pouco vai estar um fogaré do nada aí, olha Olha galera, já está ali o fogaré, olha Olha, o nosso é mais Não basta um pé de abacate Olha Aqui só tem riqueza, viu, o sítio É bom demais, Júnior É nóis Não é castaninha E aqui já está um quentura danada É porque estamos na sombra, né? É Mas aí, para quem não conhece o processo, como é aí essa castanha E a mais gostosa é assim Porque aquelas outras que for vir Arçamento industrial É, não tem Não tem Não tem graça não Aqui, viu Porque ela solta um ólezinho E tem que ser rápido Porque senão ela desqueima Olha O garelo E agora fazer inveja as vizinhas Porque o cheiro está enorme aqui, de bom Esse aqui se percebe longe, por quilômetros Esse aqui se percebe longe, por quilômetros É igual a tanajura Olha Cuidado Está pipocando Olha o picadinho que tem aqui, ó Agora pegou fogo Agora pipocou E a quentura aqui está grande, viu? Olha Olha, galera Aqui, ó A primeira cacada, né? Como se fala Olha Mas também depois a mãozinha fica Linda Maravilhosa E aqui, galera, olha O resto das castanhas Quebremos aqui tudo em que assou Depois vamos tomar café E aqui, ó Apanhei esse ricola agora E vou terminando o vídeo aqui, ó E você Chegou por aqui Curta, comenta, se inscreve Ative o sininho Ative o sininho Para dar essa fortalecida aí no canal Valeu Muito obrigada aí Tchau 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 Tchau